Nesse caso aqui, eu fui contratado para fazer um laudo para uma residência. Eu quero contar essa historinha para vocês entenderem melhor. Pegou fogo nessa casa e a pessoa que morava lá me chamou e falou olha, minha mãe está no hospital e eu estou com uma série de problemas, uma filha pequena, casada, recém-casada e meu apartamento pegou fogo. Eu alugo essa casa, todas as casas que estão aqui nesse conjunto são da imobiliária. E a imobiliária agora, ela quer que eu refaça toda a parte elétrica, porque ela alega que a culpa por esse curto circuito foi minha. E aí ela me mandou algumas fotos pelo WhatsApp e eu falei, poxa, peraí, tínhamos um problema muito grande, a culpa não foi necessariamente tua. Essa instalação elétrica, ela não oferece condições de segurança, ou seja, o projeto elétrico dela não existiu, toda essa instalação elétrica está totalmente inadequada, só que é uma bomba relógio, isso aqui poderia pegar fogo a qualquer momento, não existiu dispositivos de proteção compatíveis e adequados em relação a essa instalação elétrica. E ela falou, poxa Daniel, mas como é que eu posso falar isso para a imobiliária? Eu falei, não, fica tranquilo, eu posso fazer um alvo técnico para você, fundamentando isso. Mas você consegue achar a causa do início do incêndio? Não, muitas vezes não. Por quê? O corpo de bombeiros vai lá, faz o rescaldo, nós não temos mais estrutura para poder, muitas vezes, achar em níveis de detalhes tão profundos a origem do incêndio. Às vezes é possível e às vezes não é possível. E nós temos que deixar muito bem claro isso para o nosso cliente. Nesse contexto, chegando lá no local, eu identifiquei que o quadro de distribuição, ele tinha somente um disjuntor para toda a residência, uma residência com três quartos com chuveiro. Ou seja, esse era o único circuito que alimentava as cargas de iluminação, circuitos de tomada, o chuveiro elétrico da residência, ou seja, somente um único disjuntor no quadro de distribuição geral. Obviamente que nós tínhamos cabos 2,5, cabo 1,5, tudo com emendas derivando sem um dispositivo de proteção adequado. Consequentemente, nós tivemos o quê? Um incêndio nessa residência. É muito fácil de fundamentar, através de um alvo técnico, que isso foi uma negligência por conta daquela instalação elétrica que não atendia o que era necessário para garantir a segurança dos moradores. Lembrando que cabe sempre ao proprietário de um imóvel, em caso de locação, se responsabilizar pela segurança das pessoas que vão alugar aquele imóvel. Se, por exemplo, no imóvel tiver cabos desbitolados, eu vou, alugo aquele imóvel e pego fogo naquele apartamento, eu não tenho responsabilidade, não tenho como saber que aquele apartamento tem cabos desbitolados. Vamos supor que eu seja uma pessoa leiga na área. Se pegou fogo, eu posso, sim, exigir do proprietário do imóvel alguma indenização ou algo em torno disso. Obviamente que entra em uma esfera jurídica, mas cabe a ele garantir a minha segurança em relação àquele imóvel que ele está me alugando. Da mesma forma, um veículo. Se você for numa seguradora, por exemplo, e alugar um carro, e esse carro tiver com uma pastilha de freio ruim, você pegou a serra, foi frear e sofreu um acidente. Capotou, quebrou um braço, enfim, gastou muito com médicos. Você pode exigir dessa seguradora que ela te indenize em relação a isso. É sensato, juridicamente falando, esse carro que você está alugando, ele deveria estar revisado para garantir a sua segurança. Da mesma forma, quando alguém aluga uma residência. E o nosso trabalho como peritos é fazer um laudo nessa esfera que não está associado a uma perícia judicial, e sim uma perícia extrajudicial. Ou seja, é um documento técnico que você está fazendo para dar respaldo ao locatário daquele imóvel para que ele possa entregar esse documento para a imobiliária. E a imobiliária pode aceitar ou não. Muitas vezes aceita sem que ocorra uma briga judicial. Mas se a imobiliária não aceitar, você pode orientar esse locatário a entrar com uma ação judicial contra essa imobiliária. Para quê? Para reaver esses danos que ela teve aqui com o que tinha naquela residência, ok? E aí é óbvio que você pode entrar também como assistente técnico nesse processo judicial. Onde o juiz vai nomear um perito, caso chegue nesse extremo. Essa edificação não estava garantindo a segurança do usuário e poderia sim, é claro, gerar um incêndio a qualquer momento. Essa é uma situação bem simples, ok? Então quando eu pego a mensagem, recebo as fotos, eu falo, não, isso aqui é um caso muito simples para resolver. E essas situações podem surgir para vocês a todo momento. Considerando que, infelizmente, nós vamos começar a ter cada vez mais problemas nas instalações elétricas. Por conta disso, nós estamos vivendo hoje um tempo onde os profissionais estão cada vez mais complicando o que deve ser feito para vender oportunidade. Se a gente parar para pensar, o custo de uma norma técnica, por exemplo, da própria NBR 5419, passa de mil reais. Se houvesse uma preocupação com a segurança por parte da BNT, de muitas pessoas que estão em torno desse ecossistema, obviamente que esse arquivo em PDF seria muito mais barato. Praticamente, já entrei uma denúncia no Ministério Público Federal contra a BNT por causa da elaboração da norma de inspeção predial, que foi feita pelos engenheiros civis, com a participação de poucas pessoas da elétrica que muitas vezes se beneficiam em um sistema de topo e de pirâmide. A conversa vai longe em relação a isso, tá? Mas é importante vocês entenderem o que vem acontecendo no Brasil. Estamos vivendo novos tempos onde está ficando cada vez mais fácil criar dificuldade para vender oportunidade. Gravem isso e analisem o que está acontecendo, ok?